Um vilão bem conhecido do Homem-Aranha é o Dr. Octopus, mas bora conhecer a história dele. Otto Octavius, quando pequeno, ficou admirado pela obra de Leonardo da Vinci, que retratava a evolução humana. Otto sofria bullying na escola, sempre foi alvo de violência, e quando chegava em casa, não era diferente. O seu pai também batia nele. Otto via na ciência uma forma de fugir disso, então se dedicou na vida acadêmica. Um tempo se passa, e ele passa na faculdade, e lá também era humilhado pelos seus colegas. Mas em um dia, um jovem foi empurrado e esbarrou nele. Esse era o Peter Parker. O Otto ajuda ele a se levantar, e entrega os seus óculos, e sai. Otto, depois de um tempo, viu nos noticiários um homem que usava uma fantasia, e tinha poderes de aranha. Inspirado nele, criou braços robóticos, que ficavam presos na sua coluna. Mas Otto discutiu com a sua mãe, e no outro dia, ela foi encontrada morta, e ele foi acusado. Irritado com isso, teve um surto, e ataca novamente. Mas o Homem-Aranha aparece. Depois de alguns confrontos, o aranha vence, desativando os braços, e entregando seus óculos. Mas Otto criou uma nova obsessão, por um ser que ele considera superior, o Homem-Aranha.